Música Olá, bom dia. Agora são 6 horas e 10 minutos. A Justiça Federal de Altamira, no Pará, determinou mais uma vez a suspensão do leilão da hidrelétrica de Belo Monte, que seria construída no Rio Xingu. É a segunda vez que o juiz Antônio Carlos Campello concede liminar ao Ministério Público. Ele também anulou a licença prévia do IBAMA para o início das obras. A Advocacia Geral da União entrou com um recurso no início da noite no Tribunal Regional Federal em Brasília. O presidente do Tribunal, desembagador Girair Meguerian, deve analisar o recurso agora pela manhã. O leilão estava previsto para começar ao meio-dia de hoje. E você vai ver no Globo Rural. Em Minas Gerais já começou a colheita do feijão da segunda safra. E a produtividade e a qualidade estão surpreendendo os produtores. Em Brasília, cerca de 700 trabalhadores sem terra fazem manifestação na sede do INCRA. Em vários estados, a segunda-feira foi marcada por protestos de movimentos sociais pedindo agilidade no assentamento de famílias no campo. No Rio Grande do Sul, as manifestações foram para conseguir financiamento de casas nas propriedades rurais. No Ceará, Mutirão da Saúde leva atendimento para mulheres da zona rural. E no Sertão de Pernambuco, agricultores investem para tornar o melão competitivo no mercado internacional. O Globo Rural volta depois do intervalo. O Hyundai HR tem tudo o que você precisa. Várias opções de camusheria. A maior capacidade de carga. Motor superpotente. E o menor custo. O único no mundo com 4 anos de garantia sem limite de quilometragem. Porque caminhão tem que dar lucro, não despesa. Hyundai HR. Fabricado pela Hyundai. A melhor do mundo. Agricultores do Rio Grande do Sul fizeram manifestações em várias regiões do estado. Eles pedem dinheiro para a construção de moradias na zona rural. Em Passo Fundo, no Norte Gaúcho, mais de 300 agricultores montaram um acampamento em frente à Agência da Caixa Econômica Federal. Eles disseram que só deixam o local com um acordo. Também houve protesto em Pelotas, no sul do estado. 250 agricultores participaram da manifestação. A caminhada que começou na Avenida Bento Gonçalves terminou aqui, em frente à Agência da Caixa Econômica Federal, no calçadão de Pelotas. Os agricultores pedem a liberação do recurso, que vai possibilitar melhores condições de sobrevivência na zona rural. Há pelo menos seis meses, eles esperam a liberação de recursos para a construção de casas nas propriedades. José, agricultor de Dom Feliciano, está preocupado com a falta de estrutura da casa em que vive com a esposa e os dois filhos. É uma casinha assim, tipo chalé, as paredes já estão caindo, já está tudo curado. De acordo com a FETRAF, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, o governo já anunciou a liberação de 5 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, através do Projeto Nacional de Habitação Rural do governo federal. Pelo menos 500 famílias esperam o financiamento. Hoje nós temos um déficit habitacional aqui na região em torno de 20 mil famílias, que moram em situações precárias e situações de risco. De acordo com a Caixa, ainda não foi definido o valor que o governo federal vai repassar a cada beneficiado. O gerente da construção civil disse que é preciso concluir habitações contratadas em épocas anteriores e que breve deve começar a receber a documentação dos agricultores, mas ainda não há previsão do início das obras. Nós contratamos aqui na nossa regional mais de 4 mil unidades com as mais variadas cooperativas e movimento dos agricultores. Estamos trabalhando para a conclusão total dessas unidades. E para isso temos demorado um pouquinho na contratação desta nova modalidade dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A Caixa Econômica Federal informou que o total de recursos destinados ao financiamento do Plano Nacional de Habitação Rural no Rio Grande do Sul este ano é de 2 milhões e 800 mil reais. Confira agora o mercado do Boi Gordo. Em Araputanga, Mato Grosso, a rouba saiu nos negócios à vista e com preço livre por 74 reais. Em José Bonifácio, São Paulo, 79. A média CPI é calculada com o Fundo Rural para pagamento à vista. Fechou a segunda-feira valendo 80 reais e 86 centavos. Alta no dia de 0,6%. Vamos falar agora sobre o tempo. Bom dia, Michele. Bom dia, Ana Paula. Olha só, a semana começou com o tempo seco na maior parte do sudeste e do centro-oeste. A baixa umidade do ar deixou, inclusive, alguns municípios dessas regiões perto do estado de atenção. Situação contrária na região norte, onde a alta umidade do ar continua provocando pancadas de chuva com trovoadas. Só que os maiores volumes ainda foram registrados no nordeste e agora no sul do país. Em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, a índice passou dos 73 milímetros. Em Iguatú, no Ceará, foram quase 70. Hoje, pouca coisa deve mudar no tempo. Não chove novamente em quase todo o Brasil. E aquela massa de ar quente e úmido pode provocar ainda chuva intensa entre o norte e o nordeste. Mudança mesmo deve acontecer no sul. Em parte do Rio Grande do Sul, há risco de temporais com raios, rajadas de vento, inclusive queda de granizo por causa das áreas de instabilidade que estão aqui pela região. Confira os detalhes no mapa. A previsão é de temporais para o Rio Grande do Sul. À tarde, chove com força também em Santa Catarina. No Paraná, ainda faz sol. O dia será ensolarado também em quase todo o sudeste e centro-oeste. Só deve chover no norte de Mato Grosso. A nebulosidade diminui no nordeste, mas ainda é esperada chuva forte do norte do Ceará até o Maranhão. Chove em quase todo o norte. Tempo seco apenas no Tocantins e no sul de Rondônia. Veja agora como estão os preços do café. Em Franca, São Paulo, a saca do café fino saiu por 280 reais. Preço estável. Já o café Conilon, em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, encerrou o dia a 149 reais. Preço também estável. Mulheres da zona rural de várias regiões do Brasil estão fazendo exames de graça para prevenir o câncer do colo do útero. No Ceará, o programa já atendeu alguns municípios. Uma rotina dividida entre o trabalho no campo e as obrigações de casa. Dona Socorro quase sempre não tem tempo para mais nada. Lavo roupa, fico em casa, olho os bichos, olho a criança, né? Fica fazendo o almoço. Aí é muita coisa para a gente fazer. Ela deixou tudo para trás para fazer outra obrigação, cuidar da saúde. E se juntou a outras agricultoras no município onde mora, Ibaretama, a 140 quilômetros de Fortaleza. Depois de fazer um cadastro, elas assistiram a uma palestra sobre higiene, saúde e prevenção. As mulheres estão tendo a oportunidade de fazer esse exame ginecológico, que é um exame de prevenção. Olhos e ouvidos atentos para uma lição que a maioria dessas trabalhadoras nunca teve. Aí a gente não sabe, mas fica aprendendo, né? A gente mora nos interiores, não vê essas coisas, é muito difícil, né? O serviço não fica só na teoria. Depois de receber as informações, todas as agricultoras são encaminhadas para o posto de saúde, para fazer o exame de prevenção do câncer do colo do útero. O mutirão foi uma oportunidade para mulheres como Dona Maria Freire. 40 anos, 7 filhos e nunca fez um exame de prevenção. Achava que era importante, mas só que quando o rapaz vinha, eu desistia. O programa batizado de Útero é Vida é realizado pelo SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com as prefeituras. O mutirão, que já esteve em três municípios do Ceará, pretende atender a produtoras rurais de todo o país. Há necessidade de fazer isso na mulher do campo, que é, de certa forma, discriminada nas prioridades que são estabelecidas, inclusive na área de saúde. Em um dia, foram atendidas mais de 150 agricultoras de Ibaretama. Depois do exame, as mulheres ainda fizeram aula de ginástica e deram uma passadinha no salão de beleza para mudar o visual. Um dia diferente para quem está acostumado ao trabalho duro no campo. Foi uma mudança no cabelo, aí estou mais bonita. Foi tudo bom. O resultado dos exames sai em 20 dias. Caso a doença seja detectada, a paciente é encaminhada para as secretarias de saúde. O programa está sendo realizado em vários estados ao mesmo tempo. Alguns dos principais produtos agrícolas fecharam a segunda-feira com forte variação nas bolsas dos Estados Unidos. Confira. No pregão de Chicago, o milho caiu 4,5% no dia e o trigo, 4,6%. Já em Nova Iorque, o açúcar teve valorização de 5,4%. A seguir, segunda-feira de manifestações de sem terra em várias regiões do Brasil. E a qualidade e a produtividade do feijão surpreendem em Minas Gerais. Globo Rural Oferecimento Agricultores sem terra ligados ao MST e a outros movimentos sociais fizeram manifestações em todo o Brasil nesta segunda-feira. Os protestos fazem parte da jornada de lutas do movimento, que há 13 anos é feita em abril. Os sem terra querem um assentamento de 90 mil famílias. Desde o início do mês, 68 áreas foram invadidas no país. Em Fortaleza, integrantes do movimento acamparam em frente ao Palácio Iracema, sede do governo do Ceará, para pedir investimentos na infraestrutura dos assentamentos. Em Mato Grosso do Sul, várias rodovias foram bloqueadas. No Rio de Janeiro, cerca de 500 integrantes do movimento ocuparam a superintendência do INCRA. No Piauí, depois de uma passeata pela BR-316, os sem terra também tomaram conta do prédio do INCRA em Teresina. O mesmo ocorreu no Recife. Após uma passeata pelo centro, os manifestantes entraram na superintendência do Instituto. Em Brasília, mais de 700 integrantes do MST ocuparam o prédio do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Os trabalhadores sem terra chegaram do entorno do Distrito Federal e tomaram conta da sede do INCRA. Levaram malas, colchões, fecharam a entrada do prédio com lona preta e colocaram mesas do lado de fora, barrando a entrada de funcionários. Até servidores do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que trabalham no mesmo edifício, ficaram do lado de fora. O presidente do INCRA, Rolf Hakbar, também foi impedido de entrar e ficou no anexo do Ministério. Não há nenhuma negociação aberta enquanto os INCRAs estiverem ocupados. Todos os INCRAs terão que ser desocupados para que daí o governo avalie a situação dos INCRAs e possivelmente uma negociação. No fim da tarde, a liderança do movimento fez uma assembleia para decidir o destino dos trabalhadores sem terra. Eles resolveram liberar o acesso ao prédio do INCRA, mas permaneceram acampados do lado de fora. No início da noite, a Justiça determinou a reintegração de posse da sede do INCRA em Brasília. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, deve receber lideranças do movimento dos trabalhadores sem terra hoje pela manhã. Agricultores do sertão de Pernambuco investem no melão. Eles procuram se especializar na cultura para deixar a fruta pernambucana mais competitiva no mercado brasileiro e, de quebra, iniciar a exportação. Seu José Joventino se prepara para a primeira colheita do ano, que será no início de maio. O ciclo médio do plantio ao corte é de 65 dias e daqui serão retiradas cerca de 30 toneladas do fruto. O manejo é do tipo tradicional. A irrigação ainda é feita com o nivelamento de sucos. E se tivesse uma forma de aumentar a produção... Se tivesse um jeito para produzir bastante, eu ia trabalhar só para trabalhar por dentro do assunto e saber que ia só trabalhar para ganhar. Luiz Antônio já começa a olhar para o futuro e fez algumas alterações na forma de cultivo. O agricultor que hoje fornece para São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, eliminou os sucos e implantou a irrigação por gotejamento. Adubo e nutrientes são misturados à água, o que gera economia e um bom aproveitamento. As sementes são melhoradas geneticamente. Houve aumento de 40% na produção. O resultado é visível. Dá um produto melhor, de boa qualidade, entendeu? Dá todo uniforme. O melão não dá muito diferenciado um do outro. Ele dá sempre uniforme. Tudo porque floresta quer se destacar no cenário nacional no plantio de melão. E as pequenas mudanças são só o começo. A Secretaria de Agricultura do município tem planos ambiciosos. Quer transformar cada produtor de floresta em responsável por um produto que saia do sertão de Pernambuco para a mesa de consumidores nos Estados Unidos e em Europa. Até o fim do ano, o município pretende começar a exportar. Para isso, será montada na área da antiga Central de Abastecimento de Alimentos, uma estrutura para receber o melão dos agricultores, realizar um processo de seleção, acondicionar a produção em câmaras frias e embalar a mercadoria dentro dos padrões de qualidade internacionais. Para aprontar toda a estrutura, o investimento vai ser de 900 mil reais. Pernambuco responde por pouco mais de 5% de todo o melão cultivado no Brasil. O principal estado produtor é o Ceará, com 50%. E a gente volta agora a falar sobre o tempo. Michele. Na Paula, amanhã uma nova frente fria deve chegar ao sul do Brasil e a tendência é que ela avance pela região até quinta-feira, saindo para o oceano em seguida. E nos próximos dias, por causa dessa frente fria, os maiores volumes de chuva devem se acumular mesmo no sul do país. Também pode continuar chovendo bastante entre o nordeste e o norte e volta a chover em parte do centro-oeste e do sudeste, mas em quantidades bem menores. Vamos ver agora a previsão até domingo. O acumulado passa dos 110 milímetros em grande parte do Rio Grande do Sul e no leste de Santa Catarina e do Paraná. O mesmo volume está previsto para o noroeste do Maranhão, nordeste do Pará, norte do Amapá e noroeste do Amazonas. São esperados 90 milímetros no sul de Roraima e no sudoeste do Paraná. No sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, o índice pode atingir os 50 milímetros. Não chove nas áreas claras do mapa, principalmente entre Minas Gerais e a Bahia. Começou em Minas Gerais a colheita do feijão segunda safra. Os agricultores estão satisfeitos com a produção e também com o valor pago pela saca, que está bastante remunerador. Os 110 hectares de feijão que o agricultor Célio Rodrigues plantou em Lagoa Formosa estão quase no ponto para colher. E ele está otimista nessa safra. O preço do ano passado era 50, 60 reais. Hoje está em torno de 100, 110, parece. Se manter esse preço, compensa, quase dobrou, mais do que dobrou em relação ao ano passado. E para quem já começou a colheita aqui na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, o resultado está surpreendendo, tanto na produtividade como na qualidade do feijão. É o que mostra o seu Oliveiros Martins também de Lagoa Formosa. Ele já colheu quase a metade dos 160 hectares de feijão e tem na ponta da língua a explicação para a boa surpresa dessa safra. Teve uma encheada muito grande e a gente pensou que a produção ia cair muito, mas realmente a produção está sendo boa, 35 a 40 sacas por hectare, e uma qualidade muito boa, que hoje pega 135 a 140 reais a saca, que é um ótimo negócio de feijão desse preço. O comerciante Maurílio Costa veio de Unaí, município tradicional em produção de feijão no noroeste de Minas, comprar o grão. Ele foi atraído justamente pela qualidade do produto colhido por aqui. Porque Unaí, nessa época agora, nós não temos feijão de qualidade, então a gente tem que buscar a qualidade para eles. No caso desse feijão que está na sua mão aí? É um feijão bom, feijão graúdo. Hoje o mercado está dando uma osciladazinha, mas seria o que? Na faixa de 130 reais, o saco. Minas Gerais é o terceiro maior produtor da segunda safra de feijão. Fica atrás do Paraná e da Bahia. E você pode revir todas as nossas reportagens na internet. O endereço eletrônico é g1.com.br barra Globo Rural. A gente fica por aqui. Um bom dia para você e até amanhã.